Hoje a decisão de fechar uma escola parte das secretarias estaduais e municipais de educação e leva em conta os gastos e a frequência dos alunos. Dados de 2012 do governo apontam que em 5 anos, 13 mil escolas públicas na zona rural deixaram de funcionar. O projeto aprovado no plenário dificulta o fechamento de escolas no campo, nas áreas indígenas e quilombolas. A proposta de autoria do executivo exige que os conselhos de educação se manifestem sobre o impacto na comunidade escolar. Centenas de escolas no interior que atendiam o trabalhador rural, que atendiam o quilombola e os povos indígenas estavam, no meu entendimento, inclusive arbitrariamente sendo fechadas e as crianças ficando sem escola. O que não dá mais para permitir é que o fechamento de uma escola seja uma decisão unilateral apenas do órgão gestor que é da Secretaria de Educação. É preciso que a comunidade escolar participe dessa discussão e opine também. Para se tornar lei, essa proposta sobre o fechamento de escolas rurais só depende agora da sanção da presidente Dilma Rousseff. Obrigado. Obrigado.